Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 166. O delegado incrimina Mel, Nando e Regininha como os mandantes do assalto à mansão. O casamento de Mohamed é desfeito. Mel e Nando vão para casa com as mães. Regininha não tem para onde ir. Rânia pede um conselho de família após mais uma briga com Jade. Telminha confirma para Mel que Xande está saindo com Dora.